A paz do Senhor Jesus, nesse momento Deus traz resposta para o teu coração. Deus vai começar a tratar com quem te fez chorar. Tão somente aguarde, porque a reviravolta vai chegar até você. Tão somente aguarde, porque Deus me revelou aqui uma grande mudança nessa situação que você está passando. E Deus falava aqui comigo que Ele vai começar a tratar com alguém. E o tratamento de Deus vai fazer alguém se posicionar contigo. O tratamento de Deus vai fazer alguém se reaproximar. O tratamento de Deus vai fazer quem te feriu te honrar. Alegra o teu coração. Tu não vai continuar nessa posição de perda, não. Alegra o teu coração. Tu não vai continuar na posição de fracassado, não. Tu não vai continuar na posição de derrotado. A situação te faz se sentir derrotado. A situação te faz se sentir desestruturado. Desestabilizado. Só que um tratamento de Deus, viu? É um tratamento. Está pra começar e Deus me revela aqui. Que a reviravolta vai chegar até você em forma de milagre. A reviravolta vai chegar até você... Porque alguém vai te procurar pra resolver um negócio contigo. Eita, Deus de mistério. Alguém vai fazer algo que você vai entender que foi a mão de Deus que fez. O meu tratamento, diz o Senhor, vai fazer os teus próximos dias que estão por vir, ser dias de reviravolta. Eu vejo que a reviravolta vai ser muito grande. Eu vejo que uma coisa aí, uma situação vai ser completamente mudada. Deus vai mudar completamente a direção de onde as coisas chegaram. As coisas chegaram no ponto que você não gostaria que chegasse. As coisas chegaram no ponto que você se entristeceu muito. E você disse aí do outro lado, Deus, por que o Senhor deixou as coisas chegarem a esse ponto? Tu até se frustrou porque tu esperou que Deus fizesse alguma coisa. Só que Deus deixou muita coisa aí acontecer. E Deus manda dizer pra você que aonde o fracasso chegou, vai chegar a reviravolta. Grande vai ser a volta por cima. Grande vai ser o reboliço que Deus vai fazer dentro da situação. E grande vai ser a tua vitória nessa causa. Tu tem pensado aí nos últimos dias que tu já perdeu a causa. Tem algo aí que tu deu a causa por perdida. Tu não tem mais esperança que Deus mexa nessa causa. Tu não tem mais esperança que algo diferente aconteça nisso aí. Não é bem assim? Porque tu tá na posição de... E tu está na posição de desvantagem. Tu se sente em desvantagem em uma situação. E tu sente que tem alguém que está exaltado dentro de uma situação aí. Só que Deus me revelou aqui que tem alguém que ele vai abater. Eita, Deus, ele vai abater. Deus vai tratar com alguém no particular. E algo diferente vai mudar. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor. Presta atenção que Deus vai se revelar pra ti nessa palavra. Deus vai te revelar. Pra você. Tem algo forte aí pra acontecer. Eu estava aqui meditando quando Deus me fazia lembrar que Deus trata no particular com Davi. Pra honrar Mephibosete. Quem era Davi? Davi era o rei. Davi estava por cima daquela situação. E quem era Mephibosete? Mephibosete era um pobre coitado. Que tinha perdido tudo. Que estava em Lodebar. Que estava na terra do esquecimento. Só que Deus trata no particular com Davi. Deus tem um particular com Davi. E Davi começa a se inquietar. De um nada. Davi, ele é acometido por muitas lembranças do passado. E nessas lembranças do passado que Deus faz Davi ter. Davi começa a ser inquietado pra honrar a Mephibosete. Pra honrar quem tinha perdido tudo. Pra honrar quem estava na terra do esquecimento. Talvez tu está aí na condição que Mephibosete se encontrava. Perdeu tudo. Tu perdeu tudo. Tu perdeu a tua alegria de viver. Tu perdeu a tua esperança. Tu perdeu até a tua saúde. O teu emocional. O teu psicológico. Até está comprometido. Por causa disso que aconteceu. Porque tu tinha alguém na tua mão. Tu tinha alguém do teu lado. E tu disse, Deus estava comigo. Estava nas minhas mãos. Mas agora eu perdi o controle. Escapou das minhas mãos. E era assim que Mephibosete se encontrava. Mephibosete tinha tudo. Mephibosete era filho de Jônatas. Ele era neto de Saul. Ele tinha tudo. Mas ele tinha perdido tudo. E ele estava onde? Na terra do esquecimento. Eu vejo alguém aqui que disse, Deus eu perdi tudo. E ainda estou aqui. Esquecida por alguém. E ainda estou aqui. Esquecido e desvalorizado. Por alguém. Mas Deus levanta Davi. Deus toca na consciência de Davi. Deus inquieta Davi. E Davi sente ali. Um incômodo tão grande. Que ele só sossega. Quando ele manda chamar Mephibosete. Ele só sossega. Quando ele fica frente a frente. E comer Mephibosete. E fala para Mephibosete. Eita Deus de mistério. Que quer que ele sente na mesa. Para comer todos os dias com ele. Eita Deus. Tem alguém. Que vai entrar em um processo de inquietação. Tão grande por esses dias. que só vai se... Eita Deus. Só vai descansar quando voltar a sentar na mesma mesa que você. Tem alguém que vai te tirar da condição de esquecida. Viu? Tem alguém que vai te tirar da condição de esquecido. Deus manda dizer para ti. E começa a tua se preparar. Porque a tua condição vai mudar. E Lodebá está com os dias... Eita Deus de mistério. Lodebá está com os dias contados aí na tua vida. Eu vejo que o que alguém vai te dizer vai declarar a restituição e vai declarar a restauração. Vai sair da boca de alguém algo ao qual é a restauração que você está esperando. Vai sair da boca de alguém algo ao qual é a reestruturação da vida sentimental. Eita Deus de alguém que chegou até aqui hoje. Quem foi usado para te desestruturar vai ser usado para te honrar. Vai haver aí um resgate. Tu vai sair dessa condição. Eu vejo que tu está em um lugar que tu não gostaria de estar. E tu está neste lugar por causa do que aconteceu. Mas Deus manda dizer para você que você vai voltar para o lugar onde você era feliz. Eita Deus de mistério. Tu vai voltar para a posição onde tu era feliz. Mefibosete volta para a posição onde ele era feliz. Porque Mefibosete ele foi criado no palácio. Ele não foi criado em Lodebá. Ele foi para Lodebá por causa do que as circunstâncias causou. Ele foi para Lodebá por causa do que aconteceu com a família dele. Mas ele volta a habitar no palácio. Ele volta a viver no ambiente ao qual ele foi criado. No ambiente ao qual ele era feliz. Tu está entendendo o que Deus está querendo te dizer? Tu está entendendo? Se tu está entendendo, declara aí nos comentários missionários. Eu já estou entendendo tudo. Tu vai voltar para o lugar onde tu era feliz. Tu teve que sair do lugar, da posição que te trazia felicidade. Tu teve que sair da posição onde era a posição da tua honra. Tu teve que desocupar um lugar. Mas Deus me revela que tu ocupando novamente o... Eita, Deus de mistério. Tu ocupando novamente o teu lugar. Tu ocupando o lugar da tua honra. Eita, Deus de mistério. Tu tomando conta agora do que é teu. Mefibosete passa a tomar conta do que era dele. Porque Davi devolve para Mefibosete as terras que era do seu avô Saúl. Que era dele por direito. E Deus manda dizer para ti que ele está te devolvendo o que é teu por direito. Eita, Deus de mistério. O que é teu por direito. Alguém vai devolver para você a honra de poder andar de mãos dadas com o que é teu. Tu não vai ficar nem continuar nesse lugar aí chorando a perda que tu viveu. É o fim dessa situação. Eu vejo aqui hoje alguém em um cenário que está sentado e que está refletindo. Deus me mostra uma pessoa refletindo. E nesse, eita, Deus, nessa reflexão que Deus está dando para alguém. O teu nome está em evidência. E a tua lembrança está inquietando. Eita, Deus de mistério. Sou o Deus que te levo até alguém. Através de pensamento. Através de sentimento. E sou o Deus que inquieta aquele coração. Deus me revela um coração sendo inquietado. Eu vejo, sabe o quê? É como se Deus passasse um bálsamo no coração de alguém. É como se um óleo, um bálsamo, fosse passado. E eu vejo como se após esse bálsamo que Deus passou em alguém, é como se alguém se desfizesse de um sentimento contrário que tinha ao teu respeito. Eu vejo que tem alguém que se levantou muito contra você. Eu vejo que uma raiva, uma raiva muito grande, alguém sentiu aí. Eu vejo que um coração ficou completamente endurecido contra ti. Só que Deus me revela um bálsamo, um óleo, um óleo espiritual dos céus, sendo passado no coração de alguém. E eu vejo que alguém quer, a qualquer custo, deixar tudo, deixar uma situação e ir te encontrar. E Deus falava aqui comigo, filha, diga pra alguém que está em desespero. Diga pra alguém que está em angústia. Diga pra alguém que está em dor. Que no dia de hoje estou eu inquietando. Que no dia de hoje estou eu tocando. E que o milagre vai acontecer. Tu chegou até aqui em dúvida. Se tu vai viver esse milagre ou não. Tu chegou aqui preocupado. Se esse negócio vai acontecer ou não. Se Deus vai mudar essa situação ou não. E Deus manda dizer pra você que tem alguém que já está inquieto porque ainda não falou contigo. Tem alguém que está planejando tudo. E quando chegar até você, já vai chegar com a decisão pronta. Quando chegar até você, já vai chegar com o pensamento formado. E isso te alegrará muito aí dentro desse lugar. Porque tu vai entender que diante de todo silêncio Deus trabalhou. Porque tu vai entender que todos esses dias que Deus estava em silêncio contigo. Que tu não viu nada mudar. Que tu não viu nada acontecer. Deus estava trabalhando no secreto. E Deus te diz assim, já tenho eu inquietado. E já tenho eu trabalhado no secreto. Alguém vai te procurar. Eita, Deus de mistério. Alguém vai te procurar pra te falar algo que vai alegrar o teu coração. Alguém vai te procurar pra falar algo que vai tomar, essa situação vai tomar um rumo diferente. Deus agiu. Deus viu o teu sofrimento. Deus está hoje enxugando cada lágrima que tu derramou aí. Deus sabe como fazer. Deus sabe como esta visita de Deus, esse toque de Deus está acontecendo lá do outro lado. Tu é quem não sabe nada. Tu é quem não entende nada. Mas Deus te diz assim, não precisa tu entender. Não precisa tu saber. Só precisa tu contemplar. Porque digo eu para ti, que te farei contemplar por esses dias as obras das minhas mãos. Diz o Senhor. Tem uma obra de Deus ao qual tu se surpreenderá com o que Deus vai fazer. No coração de alguém, na mente de alguém, na decisão de alguém. Então, te aquieta e somente espera. Porque tem algo novo da parte de Deus para acontecer dentro dessa situação. Veja o que tu vai se alegrar. Veja o que tu vai cantar vitória. E veja o que tu vai testemunhar nos próximos dias. Amém? Deus te abençoe.